Miguel vai ficar aqui no chão Miguel para o norte Joros de pés no chão FK por um minuto Ok malta então agora vamos para este FK por um minuto Ah malta vamos lá parecer bem Vamos dividir aí para as torres todas Estar perímetro Eu vou para a vitrine dançar um bocadinho É claro que gostavas da vitrine Queres uma banana para ajudar? Nós realmente vamos viver Diversidade A cola Em Talvez Talvez Seguro Desculpa Social Direi Ó O청 Estou de volta? Nunca mais só viu aquela pickup panel. Não, Pedro. Moleque, lembras-te daqueles planos esmarados que eu devias enquanto tenho? Repete a última. Sabes aqueles planos esmarados que eu às vezes tenho? Plano de quê? Esmarados. Ah, era só para pensar para ouvir bem. Diz lá então. O que é que tu queres que ele faça? Hoje vamos fazer outro. Atenção. Aprovado pelo Major. Atenção. Ah, que nega que isso é colambista. Então o que é que a gente vai fazer hoje? Está-me casa aí? Quase. Vamos incitar as duas facções a entrar em confronto uma com a outra. Quer dizer, eu ontem andei a ter o pessoal todo. Não quero ir para ali que eu não quero ficar em sanduichado por duas portas. E hoje vais lá pelo meio, não é? Não quero ir para lá pelo meio. Mas deve ser um lado positivo. Vais de carro. Sério, meu... Carreguei um lugar feio, não. Eu já decido que daqui vivo. Não tens de segura de surdo. Ah pá, não. Seia caro. Até que este e eu o pinho a limpar os carros. E agora vais me pôr a andar a fazer rally pelo meio daquela merda. Estás a ver essa estrada que está mais ou menos a marcar uma linha que separa o cartel do Golfo e da zona da ELN? Afirma-te isso. A ideia é para ir para essa estrada, abrir fogo para norte, para os cabrões virem para sul e depois abrir fogo para sul para os cabrões virem para norte. E depois fazer. Não se esqueceram do PTR que lá anda. Não, não. A sul, a sul. Portanto, a ideia pois é assim que percebemos que os gays estão a avançar para nós, para neste caso vocês, é retirar e voltar aqui para a posição. Atenção. Mas atenção que teves um plano B. Atenção. 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 Quando chegares aqui vais-nos explicar isso melhor porque eu acho que está aqui a faltar algumas partes. Eu acho que está aqui. Eu acho que está aqui. Estou para a nordeste. Estou para a nordeste. Estou para a nordeste. Estou aqui a recuperar fogo. Estou aqui. 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 Os moleques já estamos a chegar aqui de oeste, tenho visual ali vocês. Os moleques já estamos a chegar aqui de oeste, tenho visual ali vocês. Os moleques já estão a chegar aqui de oeste, tenho visual ali vocês estão a chegar aqui de Vamos juntar-nos ao centro no Equipício Branco, o Médico Branco. Os moleques já estão a chegar aqui. Os moleques já estão a chegar aqui. Escuta! Os moleques já estão a chegar aqui. Estão escondidos para não serem roubados. Os moleques já estão a chegar aqui de oeste. Os moleques já estão a chegar aqui de oeste. Os moleques já estão a chegar aqui de oeste. Os moleques já estão a chegar aqui de oeste. que os gajos entrem em confronto uns com os outros e não fiei apanhar os cacos Acho que uma coisa que é importante agora para isso é que o Eli foi de facto o crasco de falar bravo Jogo, uma questão O Carlos diz que foi o loser Tem vida? Objetivo principal da operação de hoje Localizar o António Garcia Dead or Alive? Exato Eu continuo a não conseguir ver onde é que nós vamos conseguir pegar o objetivo desta maneira É porque eu sei que tu ontem não estiveste Peter, o que eles vão fazer, o que eles estão a preparar, o Eliane está a preparar um ataque ao cartel Portanto, se eles entrarem em confronto, não é por isso que o António vai fugir Porque esse é o plano dele Quer dizer, qual é a posição dele dentro da estrutura do Eliane? Não é o... Dois, o que estás importante dentro da estrutura? Sim Assim como se há um conflito, ele vai se manter... Atenção ao veículo Se ele está a preparar um conflito Achas que ele vai fugir? Não é ele Eu chamo-te a sol O confronto O confronto com o cartel faz parte dos planos dele Achas que quando entrar em confronto com o cartel ele vai fugir? Estou a saber mas aquilo é o plano dele Não é por aí Eu só continuo a dizer é que o Ricone que nós fizemos ontem não nos é suficiente para qualquer tipo de movimentação Ontem quando nós acabámos a nossa ideia hoje seria de facto continuar com o que íamos fazer ontem e tivemos que acabar por refuar para... Porque já não dava, já não dava tempo e íamos ter que deslocar muito para depois conseguir fazer porque nós íamos ter que deslocar aqui acima E que está a morrer O Ricone que está a morrer Quero nos cortes já É Quero nos cortes já Ei É Olha só Agora é O que é que? Seu serviço estiver metido Seu serviço está a morrer Ele está a morrer Claro eu vou pegar Seu serviço está a morrer Recuperámos metade da maniedade de volta. Ok, está tudo? Bem, não interessa. Temos que ter um plano rapidamente para nos movimentarmos e ficarmos em posição. Bom, plano B... Plano B... Se não o sortirem feito, a ideia é a BRAV que está... Jesus... De outra vez a mesma merda. Espê-lo. timer Hoje mais. Lá ofendeu meu canal. User entrou meu canal. User Nos enterros e Echo. Não gostamos deste vídeo Não faz sentido nenhum Já, sem falarmos User, enter your channel User, enter your channel Será que já tem que haver algum apodate Alguma pluralidade aberta Esta tarde fez isto várias vezes Foi de todos os dias praticamente Mas já voltou Coleco, estás em? Estou Plano B Os lobos estão ali na Bravold 1 Vão avançar De sul para norte E fazer quase de uns chamarias Para Basanti E nós vamos inserir Aqui por norte direto Quanto à posição À possível localização de António Quanto à BTR Temos os Jaguaras no ar Exatamente por isso Com o aviso é major Que nós não temos AT E que temos lá a BTR Então Os Jaguaras ficaram encarregues disso Dessa parte Duvidas? Vocês estão-se a afiar muito na possível localização de António Quando as meninas eram 15 minutos de António Exatamente era o que eu ia E não deu muito a tomar mais nada Mas o que eu não vi Não vi Porque estava muito por descrito Mas não quer dizer que seja aquilo Eu não vi ninguém Só vi o BTR Mas toda a gente sabe que está lá escrito POSSIVEL LOCALIZAÇÃO Não é caso? Pois Foi aquilo que depois escrevemos Foi aquilo que pedimos Mas não vimos mais nada A questão aqui é executar a operação toda Numa cena que é POSSIVEL LOCALIZAÇÃO Daí a nós Faz parte Faz parte Se não estiver lá não está Pronto Vamos para operar noutro sítio Como não é costume Ser assim Daí a nós questionarmos o porquê Uma equipa a atacar a Norte É onde eu marquei Com o carro praticamente nas costas Expletivo Praticamente o carro ao pé da gente A gente tem muitos tiros para chamar Temos que depois vazar Ao carro Isto o melhor é fazer por duas equipas Uma equipa vai mandar tiro a Sul E a equipa A Norte A Sul é que eu estou aqui Como tens de avisamente Eu vou disparar para Sul Ou eu ou alguém É o Eagles Outflow level mesmo Não sei nada deste complexo Não sei nada Isto são barraquitas Estão aqui uns contentores Não, não Tem pelo menos duas casas De dois andares Poderia ser uma boa cena Só para mandar tiro a Sul Tem A Malda pode ser juntar Pode-se juntar aí no meio Uns avançam um pequeno para Norte E vão chamá-los Os avançam um pequeno para Sul E vão chamá-los Ponto Tem que encontrar no meio outra vez E subir buscar para Sul E mais anos Em vez de irmos para Norte Ou para Sul Ou então vamos para aqui Onde eu Onde eu Porque se for na Adagonal Eles vêm atrás da gente E não se encontram E se for lá mesmo no meio Eles vão em direcção Aquele complexo no meio É Plano Plano de Saída daqui Tem que ser para a estrada Até o cruzamento Até aqui Temos aqui uma merda Temos aqui uns H Barriers É tipo o controle de entrada para aqui É tipo o controle de entrada para aqui Uma torrezinha que se vê ali à frente Mas está vazio muito lá não Então vamos todos naquele complexo Consegues fazer aquelas ex-barriers saltas Mas não seja só destas O martel não está a funcionar Mas fazer onde? No complexo? Sim Temos o próprio complexo O que serve de cobertura? Sim Deve-se abrir as barracas Bem, depende do complexo Ok Então vai E as casas vão ou mais? Ou seja, a merenda não? O A aqui junta só os vermelhos Porque assim ficamos com um médico nos vermelhos E um médico nos azuis E o Miguel junta só os azuis E a aqui Um, dois, três, cinco Bora então Onde é que estão os britos? Bora Ok Quase acontecer Não Até gostas, vá É pá, até gostas É isso, pá Vocês passaram fome aqui, foi? Não, foi a última equipa A última equipa que esteve à espera de supleis Antes de perguntar ao Major pelos supleis Que estamos à espera, desde onde? Pois Ouvi dizer que Não ouvia Não ouvia Não ouvia e não há E esse é que é o problema O que é que é forte? São vários Então o que é que vai para onde? Não, para o Jogo Complex Não, para todos para o Complex Mas é que a gente tem Posso ascender? Sim E com movimentos? E com movimentos? E aqui tem movimentos Checkm, entornos Checkm e entornos E uma chamada de checkm E um nem 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 Airplugs N, não se esqueçam Ao direito E O que tens à direita Ok, claro, cá atrás não está na cama técnico Se faz um problema, alguma coisa não mexeu lá O que tens à esquerda? O que tens à esquerda? Temos que ter a grande corra de 300 metros, diretamente a sul Sul, sudeste Atenção que esta zona não foi clear, pode haver contatos Acho que só que andava para aí uma técnica ou também O que tens à esquerda? É que é ele, que passa a sair-me de cá rapidamente O que é a norte? O que é que é que é que é que é a esquerda Olha, eu quero ir vir ao oeste Eu entrando já disse Alguém entrando as minhas Alguém é que é que é que você é atrapalado Ah... é velho Ah... lá aqui Estou Temos aqui um engenheiro ferido Estás ferido? Não, eu fui atrapalado mas não fiquei ferido É só animação. Esqueço, Rocky. Por alguma razão ainda ainda este carro está estragado. O gajo não ficou danificado mas danificou o carro. Não, o motor deste carro já estava a laranja. Ah ok, era isso, era isso. Isto parece vazio. Já está abandonado, deixaram para ir um radio com pilhas ainda a funcionar. Seguro não aparece então. Estão ligeros. Ok, queres dividir as equipas com. E vai para norte e abra o passeio. Só temos um MG, não é? E aí, vá lá vá lá. Posso dar uma opinião então? Pode, Espinho, dê lá a tua opinião. Já que nós não sabemos muito bem o solo em relação à situação da sub, manda-nos o MG para a sub. Pode ser, não? Acho que melhor é a equipa rede ficar a sub. Eu sinto tudo e vê-lo. Eu sinto tudo e vê-lo. É mover-se para cá. Muito rápido. Deixa eu estar para já, deixa eu estar. Não, contacto sul, 100 metros. Contacto. Deixa eu estar eles. Tem inimigos, armário, com RPG. Mas estão em alerta ou estão em alerta? Alerta, vim para cá. Eu vou subir ao primeiro andar da casa. Estão a tocar. Estão a vir para cá. Só temos que fugir para norte. Acho que não tem que aguentar isto. Estão por aí. Equipa azul, vamos para norte. A ver se chamamos os gajos do aeroporto. Estão nos dois braços feridos. Estão nos dois braços feridos. Estão nos dois, no segundo nível. Estão nos dois braços. Estão nos dois braços feridos. Estou dentro de uma casa de cafeiro. Equipa azul. Quem está a fazer tricheiras. Miguel? Estão nos dois braços. Estão a vir um braço. Estão a vir um veículo levantar a voa do aeródrom. Miguel? Miguel, Miguel. Sim sim, eu estava fora. É para vir para norte. Ok. Oh Black, se calhar precisávamos mais um opso aqui em cima, para terem o olho para a peça janela. Já estão no mato? Já estão no mato? Estão aqui no início dos aros. Tu restes já, o IT, tu freio. Já nos deixou o Miguel ficar com os vermelhos e nós puxamos a volta daqui de cima. Ok. Então fico para trás? Fica com os vermelhos, Miguel. Ok. Miguel, tu és a tabas fritas e o Waki? Tudo bem, ok. Miguel, qual é que é a tua coisa? Technical, technical, nor oeste. 3-9-9, technical, passar da oeste para este. Deixa-os passar. Passa a duas, passa a duas, passa a duas. Dois tanques a bater-se a sol. Nós vamos correr muitos com o tempo. Uma das technicals, uma das technicals, para a nossa direção. Um dos novos novos no oeste. Um dos novos novos no oeste. Diz-me, Lago? Queria só saber a vossa localização. Jotok, como era outro mesmo? Estão nos estressos a este que vocês. Já fiz, já fiz, já fiz. Ok, estamos em conta de um dos vocês três, ok? Vá à direita. Perfeito. Tome em conta de vocês três, vão na sua posição. Os outros três estão no primeiro andar. Duas técnicas ao noroeste. Afirmativo, duas técnicas ao noroeste. Abatimos? Médico, preciso médico. Poderia bater os técnicos. Preciso médico, preciso médico no primeiro andar. Olha aí, mais uma chica vir da tua direita. Ui, temos aqui muitos tiros aqui deste lado. Não, não, não me acertou, não me acertou. Estás dando uma dança, como é que se atravessa à frente? Eu estou a tratá-lo. Acho que o Joss está a dar. Ah, Pedro, ajuda aqui do lado direito. Oh, onde é que isto foi? Está agressivo. Black, onde é que isto foi? Eu acho que isto foi aqui de norte. Oeste, oeste. Oeste. Já bati o gunner. Boa, boa. Ah, estava ali. Mais um gunner, mais a norte. Ata a CPR ao pinto, está lá. Assulo! Assulo, assulo, assulo! Não ganha da partida. Estou a puxar os ossos. Tenho pelo menos mais duas técnicas. Eles pedem o zero de zero de zero. Um técnico ou assulo? Gaste afogado, gaste afogado. Vamos lá. Falou? Um tab, dá duas eras. Não tenho a ponta da A6. Não tenho a ponta da A6. Não tenho a andar de armos. Estão a me acertar. Alguém que informe o ar. Tem uma técnica afogada aqui. Para as pessoas. Não tenho a ponta da A6. Coleco, precisas de tratamento? Ou não? Tem certeza que tem uma técnica ali a sul. Eu acho já a bati, mas cuidado. Não puxando aqui com o Nusco. Ainda tem duas ativas no Nusco. Contatos é este. Contatos é este. Contatos é este. É recebido. Tem no chão ainda. O que é? O que é? Este, este... Joss, qual é a vossa defesa? Eu guardo um bocado do tratado do Joss. Não é? Temos a questão. Temos as técnicas ainda. Não acelando direito. Um civil abatido cai de fora. Está morto já. Está ok. Está morto. Estou morto. Tenho uma técnica ali em movimento na single. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Temos o gajo que está no céu. Tu, para mim estás 5-5. Não, não. Estou na hora. Estou na hora. Estou na hora. É a tua perna direita. É a tua perna direita, né? Técnicola. Sai de ping, sai de ping. Está 50, 80, 90, 100... Estás pronto. Estou aqui numa caça mais azul para notar a vossa velha. É copiado, é copiado. Um fundo à frente, um fundo à frente. Técnicole, noroeste, sudoeste. BTR, BTR-se do oeste. Está a 50 metros da nossa posição. Neste momento está a noroeste, noroeste. Está mesmo aqui fora, caras. Cancelar o dungeon close. Está mesmo debaixo do nosso edifício. Pessoal, posso fazer uma cena aí? Chegaria a riscar por uma... Estou no meio do celular, pelo técnicole, portas a disparar. E vou tentar desabilitá-la. Sai, 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 sai. Habilitadas, 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 habilitadas. Estou fora. Atenção, estou aqui na porta. 110 e se acertam, não estou enganado em cima. Estou empolgando. Estou no meio do celular. Vermelho, não está em cima da rua. Estou apoiando em cima da porta. Mário do celular, não está em cima da rua. Estou ativo. Estou ativo, não estou ativo. Atenção, não estou ativo. Estou ativo pela luta. – Eu vou aproveitar agora. Que eu estarei para o outro lado e vou para a outra divisão. Está de bem, por favor. – Solt? – Mede-check. Mede-check, como é que tá tudo? Maltem, não sou o que se chama Heroda. Foda-se! Foda-se meu! Puta das técnicas! Estou todas empolgadas! Ok, estou a tratar do Eagles. Regais, deem cheque. Eu soube como é que a batas estão. Ai mano, estou aqui nas casas. Ok, eu estou a tratar do Eagles, está a down. Miguel, primeiro andar. Não ouvir Ramalho, mas deve estar bem, ok? Ramalho! Onde está o Ramalho? Tem que dar o pé do Ramalho. Quem quer ouvir não é bom. Agora sim, agora podemos fazer uma superfície. Tem que dar o pé do Ramalho. Vamos lá! Wezmendo. Vamos lá! Vamos lá. 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 Tira o meu alvo! Bora o meu alvo! Pronto! Tira o norte! Tira o céu! Tira o norte! Informa os lobos que... Temos contacto a sul! A sul na estrada! Estou a ferir-se! Atene-nos! Passa-nos! Atene-nos! Solta a primeira porta! Frega! Informa os lobos que estamos a recuar para iniciar o plano B! Transmitido! Contacto a direita! Contacto a direita! Surpresing fire! Frega a direita! Instrua tele-cológicos! Frega a direita! Frega a direita! Frega a direita! Nesta sinal do ovo! Frega a direita! Alguém pega aqui no Miguel que tem que fazer fogo de cobertura Fazer cobertura a este Tira a emulada Vá, daqui Série, daqui Tira a gente 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 Neste contato Estou a usar para o lado de la guarda O abasfutou neste masseter Um vixote desapareceu Está um red lá em baixo, o que é que está lá em baixo? Pinho, Black, Ramalho, Wacky, os reds estão todos. Aqui é o máximo possível. Só bora, bora! Bora, pinho, bora, Ramalho! Já estou cá à frente, já estou cá à frente. Ok, aqui é o que está a freio, estou lá com boas boas. Bora, Ramalho! Já está lá em baixo. Já está negativo. É o que está velho. E fomos para ali? Pessoal é uma ordem direita, recuem até o compound, eu já voltei convosco. Temos que recuperar. Nós engabíamos para uma zona condicional força alta. Para ver se conseguimos fazer o Daniel. Bora, bora, bora. Para ver se o Daniel são os quatro, é verdadeiro, fica o Ramalho e Alida. Vá que espera aí! Montanho! Não precisa ser um ato alto. Foi um verbo. Foi um verbo. Acho que foi conseguido, acho que eles estão com a ter um ato. Um verbo. A CIDADE NO BRASIL E ele siga com essa porta. Olá, aqui assim que puderes, preciso ser cozido. Ok. Moleque, como é que está aí? Estou bem, estava toda a divisão. Os heads estão todos up? Não sei, não sei. Eu estou com o Eagles, com o Ramalho e com o Aki. Tinho. Diz. Estou corriga, estou corriga. O Pedro está com o Eagles, com o Ramalho e com o Aki. Falta um Miguel, Miguel. O Miguel está lá connosco, o Miguel está aqui. O Aki deve ser um médico. Afirmativo. O Aki, o Miguel está estabilizado. Estou até a CPR já. Estás a receber, sim. Tinho, o Miguel, o Miguel, o Miguel. Estão a ficar com o Alga. Alguém venha cá acima. Podemos atender o Jhonem. O médico. Estou acima agora, estou tratado. Ok. Ok. É cá o Sr. Dr. O que? Ui. Ui, 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 ui. Vou fazer um repack porque a minha situação de munição está muito complicada. Ok, estás a refeir sangue, pode ser. Rising, como é que está a sua situação com o sangue? Estão aqui para o magazine? Só que está tudo... Nós estamos na marcação Friendly. Eu acho que deve estar um pouco mais no magazine completo. A gente vai ter que fazer a inscrição na cidade para voltar ao comando. Aguardem a ordem. Estamos só aqui a estabilizar. Depois vamos recuar novamente aí para o pressafobzinho. Ah, ele estava só precisando de ver água aqui. Eu vou ver agora como está. Podemos ver tu agora, pera. Ele por enquanto chega. Olha, aquilo às vezes não acontece ao Pedro, tipo alguém vai cair e mover-me instantaneamente. E que? Tipo cair, levar-te e mover-me instantaneamente. Ah, acho que não. O que é que aconteceu ao Peter e ao Josh? Acho que foi isso que aconteceu ao Josh. Não, o Josh acho que me morreu logo, ele estava deitado. Eu acho que caiu para ele, ele desapareceu. Não, eu até ouvi-lhe dizer WTF. Estava assassinando o coqueiro, tipo lá estava à minha beira. Oskite, está uma biologia? Olá, aqui eu estou em Douro, quero ver o que se faz comigo. Olá. Olá. Tudo bem, todos ok. Têm que vir para nós para procurar o Miguel. Vocês estão onde? Vamos agarrar o mapa. Marcação. Da vossa posição em perto. Ok, vamos aí. Como é que querem fazer? Vamos ter. Carlos, repete o último. Espera aí-se. Carlos, Carlos, aqui vai check, repete o último. Deixa-me só pegar mais um saco de sangue. Não, só estamos a usar o saco de sangue. Carlos, não estava a transmitir a nossa frequência? Eu acho que houve o cara lá. Também. Acho que. Não sei se está com isso, um 2 de crasher. Estamos a ver para aí. Agora é esquerda ali na azul. Só mento. Espera aí. Eu enganei-me e mandei a Red Smoke. É a nossa locura então. Acopiado, estamos a ver. Só para avisar que eu tenho exatamente... Um... Um... Um mega. Tens nada, tens três. Tens mais três. Tens mais dois que eu quero dizer. Bom, faça um tipo... Perímetro e vou virar para o sudeste. Um mega, estou só a curar a perna. Um mega. Um mega. Um mega. Mas há framblings numa casa branca. Sim temos framblings nas casas. Você era bravo. Por que aqui fora não é bravo? Então foi um grameiro. Cuidado lá é que. Aqui para o Lobo já está na possível localização de Antonio. O novo objetivo da Linz, acelerar o Edware... Pessoal temos tanques ao nordeste de nós. Ah não pares, não pares, não pares. Volta-se no deserto. Onde está o contacto? Onde está o contacto? Ok, então temos que ir para o aeroporto, é isso? Opin, feed me! Afirmativo, assegurar a posição do aeroporto. Toma, toma, toma! Boa terra! Muito obrigado! Pessoal, vamos ter que ir para o norte e nordeste, para assegurarmos o aeroporto. Qual aeroporto? Mugglers? O que é? Alguém pode dar banders a mim, por favor? Eu dou! Ok, faço um cheque nos vossos equipamentos, vejo o que é possível. Carregadores, usinas médicas e água e comida. E agora é que vem o ônibus do aeroporto. Agora que vida, tenho... Só tenho 3 carregadores. Preciso de... Eu tenho carregadores. E tenho 3 carregadores. Rising V, nem mesmo. Tenho 4 carregadores. Tenho 4 carregadores. É só. Tira. Se médico, se achares que ele não... Espera, vamos seguir-me na diva. Tudo para recuperar, agora vai ser... Só que vai atrasar, mas temos que esperar que ele receba... Atenção! Tem movimento a nordeste. Na diva, também a propósito de material médico. Não sei se é inimigo, se é... Nordeste, nordeste! Inimigo, inimiga, nordeste! Deixa estar, deixa estar. Não dispara. Mas a gente pode aproveitar que eles vão suspeitar uns... Não dispara, não, deixa a gente estar agora que estão sendo atacados por sul. Não dispara. 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 Mas agora precisa de movimentar, então... Até o Aero. Isto está a virar danos. Estou com cuidado de digas, não te mexas. Está mal, está mal, está mal. Não paramos. Estou a virar um adversário. Não dispara. Tudo. Estou aqui? Está agressado. É três sete domínios. Vou fazer re-pain com sticks. Já acho que sim. Vai demorar um tempo. Vou voltar a receber sangue. Vou ter muito tempo de alma. Já está a receber dois. Oh, Black. Acabatido. O ideal é a gente subir aqui a sua estrada a oeste. E ir até aquela casa. E seguir ali com a lina de árvores. Deja a 4-3 para a senhora. De me aproximar. A quarta... Cerca de 350 metros. 2300. Estás a falar na 130. Afirmativo Jaguar. Estamos visual. Estamos ao Carlos a aproximar-se Noroeste. Atenção. Noroeste. Friendly. Atenção a oeste lá embaixo. Atenção. Contato ali a norte. Eu meto o oeste. Combinado a segurança. A minha questão é... O meu problema é se ele morre às costas. Atenção. Não está, Adam. Não, doeste. Não tem-se que usar água de serla CCA. Atenção a a virar. Atenção a a servir a mandar tomar a mão. Ó, bom dia. Exato. Talhado era uma boa ideia. Nós temos que sair daqui que estamos a que fiquem muito apertadinhos. Consegues manter posição aqui com o Miguel até te vir a ir buscar? Olha a carta de CP a mim. Só tem. Ah, isso é boa, vai começar de quem? Imagina assim, vai ficar sozinho. Ah, Miguel, não vejo o cara aqui, vejo-me. Contato a nordeste. Tinho na de mechas. Tinho na de mechas. Alva, tem que ir. E já tenho que ligar as costas. Para. A base dos diamantes, vá, siga-me. Porteja um homem. Direcção ampla. Vai, 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 vai. Atenção. Chega, chega, chega. Acordou, Miguel, acordou. 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 Dá duas EPs, dá duas EPs. Pessoal, pessoal, ao B. Só quer girar para o B e depois para o N. Diga, diga, diga. Não fica todos a olhar para o Miguel. Miguel, anda primeiro para aqui e depois das as EPs. Tu aguentas ainda tempo sem elas. Não vou precisar de médico. O Carlos é médico. Guarda a imprecisa. O Carlos é médico. O Carlos é médico, guarda a imprecisa. Faz um prender. Mas, virado mais para Norte, Aeste e Sul. Contato a Nordeste. Contato a Nordeste. Padaria. A Black negraria endereça mais casas. Aviso para o mestre. Aceso para o mestre. Aceso para o mestre. Aceso para o mestre. Sem espaz é que eu fico a cobrir. Um peeling para a esquerda, não custa nada. Árvores, árvores. E ele é do último. Quem é que está ali na estrada, do outro lado? Peleco para a esquerda, dois a dois, e visem. Anda, anda só. Uma dor de mão. Tenho que contar que se não é este, linha das aves. Se não dispararem, não dispares. Abatido. Eu vou precisar de médicos na casa. Eu vou precisar de médicos na casa. A equipa brava capturou o António Garcia. Pessoal, entrem na casa, recuperem fogos, prevejam médicos quem precisa. O que vem? Seguir temos que avançar outra vez para a guerra. Atenção à água. Então, contacto a este lado de uma das árvores. Dois. Pelo menos dois que eu vi daqui. Eu estou a precisar de ser cruzido. Eu aqui. Desachava. Contacto a vir na nossa geração de este. A cerca de duzentos metros. Atenção, temos uma squad a nordeste. Exatamente, a nordeste da nossa posição. São seis pessoas. Atenção à vossa. Atenção à vossa. Atenção à vossa. Atenção à vossa. Três abatidos. Só falta um. Abatido. Não vai dar mais, afinal. Mas, lá está tudo. Foi bom, é que o índio pensou, muito bem. Eu estou na casa a seguir à janela. Aqui é pessoal, está tudo ok? Tudo bem, para seguir? Tudo bem. Alguém? Falta alguma coisa? Não. Negativo. Vá rapazes, bora. Direção norte. Vamos estar sempre com outros na direção anónia e este, possíveis contatos. Black, vamos continuar a fazer peeling ou vamos formar a coluna? Faz coluna, faz coluna. Ok, então vou tomar a dianteira, atenção, vamos formar a coluna. Oh, aqui se calhar melhor agora passares para azul. Péssimo é daqui das quatro. Que piada. Péssimo é daqui das quatro. Que piada. Olha, Black, eu vou para o ultimo lugar para saber que o pessoal azul vai ficar mais ou menos. O pessoal traz-me aqui se está. Está tudo ok. É que estou desfazer-te muito. Estás só que o Miguel está cansado. 2x3 e 5. Tem que fazer aconselhaste? Tem que tomar o ponto? Não, nós vamos. Vamos tomar conta do aeródromo. Carvalho. Vamos tomar conta do aeródromo. Que é copiado. Igor, precisas, né? Oh, Nuno. Se puderes, volta a marcar a fala onde nós iniciámos hoje, porque eu não vou deixar. Igor, não respondeste. Ah, desculpa. Não. Estava só com dor. Já resolvi a situação. Ok, Alfred. On the move. Agora os dois. Elis é marcada. Obrigado, Nuno. O ultimo rep pode vir também. Carlos. Já tenho visual do heli à nossa direita, do heli, do aeroporto à nossa direita. Vamos fletir aqui ou mais adiante. Vamos lá. Vamos aproveitar a linha das árvores. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. No livro. No livro, não, não. Ah, não. Vamos lá. É claro. O meu. Vamos ver esta banana. Tu... O que é essa? O que é essa? Com certeza? Com certeza. Com certeza. Tá? Tá. Temos que esperar para o... Antia-aérea na zona, antia-aérea na zona. Veja antia-aérea, veja os tracers da zona do tanque de... do tanque de água ou de combustível que está ali. Larga-me em qualquer lado e me quase daqui baixinho. Blackjack. Vou ter convosco numa via. Eu tentei trazer um caminhão de transporte, mas o... o helicóptero não afastava com o que é isso. Antia-aérea, está já aqui a frente. Pedro, vem comigo. Vamos tentar abater a antia-aérea. É coniado, estou no chão. Veste quando é a posição, as perguntas. Atenção que podem ser duas. Atenção que podem ser duas. Estes últimos tiros vieram de uma posição diferente. Pessoal, se acontecer alguma coisa a mim, fica o Miguel responsável, ou o fur, ok? Não sei... Quem é que é o... O Miguel é um milhão, mas... Ok, corre. Black, olha atenção ao que estou a marcar. Depois daquela posição que foi os últimos tiros. Ok, Abator, mas assim que o Peter quer chegar a vocês, vocês movimentam-se para o norte, foi o caminho que nós deveríamos fazer. Norte e depois este, eu e o Peter, eu e o Pedro, vamos fazer a de marcos, a de marcos, a de marcos, a de marcos, o tal vez possíveis. É recebido? É recebido. Olá. Estou a saber-te, me esqueçam de ver se precisa andar com a primeira. O Peter está aqui, E este. O Black está a matar o Pedro ali à frente, foram tentar ver se neutralizavam o anti-aérea. Black, enquanto vocês estão a fazer isso, será que o Peter me pode levar a hora acima e voltar? Se for rápido. Peter, leva-me lá em cima. A falta de lembra é só que eu podes ter ido logo lá para cima, apanhas o velho. Já o temos que aguardar já, a casa está a colher. Diga ao Eli para divertir imediatamente para o Oeste, senão vai levar. Não, está abaixinha, está abaixinha. Nossa, me diga. Peonel. Peonel. Então, eu vou pegar o Jungle. Tinha no meu lugar. Tinha no meu lugar. Tão, tão. Teve ouvido Miguel. É o aqui. Miguel, eu vou pegar. Vou pegar um detalhe e vou fazer o xixi. Ok. O que é xixi? Não é só, não é só. O que é xixi? É o costume, sabe o que é? Ele costuma fazer sentado, por isso. Não é só. O que é xixi? É o que é xixi. No embalagem. É o que é xixi? O que é xixi? O que é xixi? É o que é xixi? Não, vejam. Não vejam que puta, mas onde é? Vi elas xixi. Está lá um veículo blindado. Não é o BMP, é o outro mais pequeno que eu não me lembro de novo. Não é o BMP, não é o BMP, é um veículo blindado. Não é o BMP, é o BMP, é isso ? Está na nova ordem e estou sempre em inter e mantém a posição. Não precisam opinar ok. Tendia passar ao nordeste e não podem ter por isso apenas toque. Tendemos aqui a base do nordeste do perfil. Não precisam opinar, tenho que acertar a posição e encontrar vocês. Se o Peter está ai, o Peter pode liderar, ou tu ou o Peter. Aqui estamos. Informa ao comando que temos o caminhão a ser carregado ou a descarregar. Não se confirmar, e temos um avião civil. É recebido. Estamos aqui com um problema, não vamos caber todos dentro do Jeep a chuva. Não, nunca vemos. Não, nunca vemos. Não. O Haki já cá está. Sim. Mas vamos recuar ou vamos avançar? Não, vamos avançar. Ok, estou pronto a seguir. Estão prontos? Vamos fazer uma coisa, já que temos estrada até lá. Vamos avançar com o carro só com gunner e drivers. E o resto da malta de fora no passo mais rápido, não no passo lento. Obviamente não vamos patrulhar. Preciso, 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 preciso. Do Eagles não. O Eagles cá fora. Pinho. É exatamente. O Pinho às vezes até sabe o que é que é. O carro levo eu ou o Haki. O Haki, é o que preferires. Vai, 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 vai. Ok, então pessoal, vamos avançar aqui. Vamos formar na estrada. Vamos formar na estrada. Ah, se calhar era melhor formar um bocudinho fora da estrada. Estamos ao sujeito de... O que estamos fazendo da Eagles? Temos o carro para a gente. Mete um 3-1 para a gente. Um 3-0 adicional. Ao contrário. Pode ser pouco. Tira a frente, tira a frente. É de onde? Entra um 3-1 adicional para a gente. Ok, vamos começar a avançar pessoal. O passo normal de corrida não é um passo lento, ok? Pia. Oh, oh, Hamada. Deixem-me de querer ir à frente. Pá, o pobre do MG está sempre cansado. Pá, o pobre do MG está sempre cansado. Pá, o pobre do MG está sempre cansado. Os inimigos estão cansados. Ah, sim. Peraí. Você acaba a lado esquerdo? Ah, o Eagleson não estás a... Nunca arrasto as tuas beso, não sei eu assim. É que eu estou sempre a apanhar. Pessoal lá à esquerda se esperem um bocadinho. Paraí um bocadinho de corrida. Avançem todos bora. Ok, fantástico. Ok, compound à vista, 3-2-1 da nossa posição. A continuação O combo onde nós nos vamos aproximar e tentar manter vai ser um prédio em construção Eu vou tentar manter as imagens novos Logo se vai tirar agora Maltenha, assim que chegarmos à frente o eclos vai ficar protegido e o pessoal vai manter o perímetro dentro do edificio Recebido Compeado Atenção com os canaviais do nosso lado esquerdo Estamos de edifícios ao noroeste de cerca de 200, 300 metros Ok, copiado Moleque, tens visual sobre esse edificio? Negativo, negativo Ok, copy Ui, ui, estou super foco de pesado Pedra, bate o gás O que é que o pessoal lembra-se das aulas de CQB? O que é que o pessoal lembra-se das aulas de CQB? O que é que está a ouvir que lá à direita? Atenção Atenção São um compasso de espera e a entrada para recuperar fogo Não, 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 vou mexer, não mexer Não, 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 vou mexer, não mexer O que é isso? O que é que eu vou mexer no carro? Acho que quando é... O que é no carro é que não estou a botar em mim? Ok, aproveitem para recuperar o fogo Ah sim? Era que eu estava a tentar fazer Aparentemente não existe, não existe? É visual do outro lado do edificio Não existe Já? Ok, continuem em tudo o que quiser A cru do... A cru do... BIC do dado, siga Eu estou a contar o que siga Já está só uma... Ah... à volta Claro para a porta do meio Entrar na direita também Direito e clima A esquerda Vamos subir o primeiro andar A gente informe a que mais... Onde está? Ai 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 Espera ai eles foram o Mike Não olhei para o... Os azuis ficam a segurar o resto são as outras duas equipas que seguram os pisos de cima Já estamos a subir nós Vem para a esquerda. Vem para a esquerda. A esquerda é clear. Ok, vamos subir ao outro andar. E aí, desculpa. Ok, ok. Hum... Está a perdi, óbvio. Ok, vou decorar aquela parte então. Ok. Está aí, no último base. Estamos agora a subir o último. É o Miguel também. Vocês estão no topo? Vamos, temos visual com vocês. Ainda mais um? Vou subir aqui, acessificativo. Estão mais fofinhos, outro tipo de escada. Acabou? Acabou? Não tem nada. Não. Não tem nada. Black e Pedro, estão up? Definitivo. Ok. É só para o caso de vocês levarem-te e lutarem alguém a fazer check de vez em quando. Ok, Black. Que posição está a segurar? Ok, venga. Informa ao comando que estamos procurando ser feito. Guardamos as instruções. Segundo o que eu percebi será para terminar por aqui. Mas vamos, gostemos. Eu vou lá abaixo um pouquinho de ter com o Waki que eu dei cá de mar para atar. Ok. O arqui, onde te situas? Desculpa. Onde te situas? Restos são. Estou a ir até contigo. Link, confirma. É para manter a posição aqui e fazer o desconecto. Ah, ok. Então, vou reclamar para o Pedro e fazer o desconecto. Vocês façam aí também. Certificam-se que está tudo por aí. Usar desconectado do seu canal. E... Boa noite. Boa noite. É firmes aí, não é? Não, firmes aqui. Copio. Não se esquecem de fazer plugs. Se conseguirem... Usar desconectado do seu canal. Façam. É recebido. Usar desconectado do seu canal. Vou pegar nem pra usar de Riley. Ul, gente, vou pegar ele. Os digitais estão do seu canal. Os valorvem de quem não vai conseguir of entrar cette ilum recipients. Por favor, Creedmo é vermelha. Em 2002 por agora, eles tecam algo riramente. Se você ch fará mais. Ok, pronto. Fácil. Fácil agora. Fácil agora. Fácil agora.